Fala galera, eu sou o Guilherme Pedro e estamos aqui com mais um vídeo para o canal, dessa vez o unboxing do... Dessa vez o unboxing do fone DJI Phantom 4 Advanced e... é... eu não esqueci o que eu ia falar. Antes disso eu queria pedir desculpa para vocês aqui por toda a iluminação, o ângulo, porque isso aqui não é um local apropriado para vídeo, não é verdade? Isso é um quarto de hotel. Vamos logo ao que interessa. Desde sempre vocês me acompanham aqui nessa batalha, né, contra caixas e embalagens e hoje eu saí vitorioso aqui. Nossa, o Deus, que coisa mais linda, mais cheia de graça, não é verdade? Cara, essa é a caixa. Deixa eu ver aqui, tá de cabeça para baixo. Gente, giracha... Gente, isso aqui parece uma maleta. Vamos lá. Cara, ele é muito bonito. Meu Deus do céu. Olha esta coisa, cara. Olha esta coisa, cara. Olha esta coisa, cara. Olha este bicho, velho. Ah, mano. Deixa eu aqui de lado, né, que ele é o de menos importante que tem a caixa mesmo. O controle... Controle bonitinho também. O material é bom. A antena aqui desse lado. Ok. Os joysticks aqui. Botão para ligar. Botão para voo. Entrada para o carregador. E depois a gente dá uma olhada direitinho em cada coisa. Aqui nós temos as paletas que vem nesse estojinho aqui bonitinho. Tá vendo? São oito paletas. Quatro. São quatro de cada cor. Vem quatro pretas e quatro prateadas. Ainda vem um carregador com a fonte. Vem com o carregador para controle. E o outro carregador para a bateria do drone. Aqui é a entrada para o extensor. Manual. Que ninguém lê. E essa é a caixa. Depois você tira as coisas dentro dela. Ela fica vazia. Vamos deixar ela aqui guardada. Do lado. Que a proposta é uma caixa muito bonita. Uma das coisas que me fez escolher o Phantom 4. A linha Phantom 4. É que ao contrário do Phantom 3. Ele já vem com algo para você carregar o seu drone. Se eu tivesse comprado um Phantom 3. Ainda assim eu ia ter que comprar uma mochila para levar ele. Muitas das vezes ser muito caro. E esse aqui já vem com a mochila. É mochila não. Tem um lugar seguro para você carregar ele. É de isopor. É bonitinho por dentro. Então acho que vale a pena por causa de... Não só por causa disso. Mas é uma das coisas, fatores que influenciam. Vamos dar uma olhada aqui no drone mais de perto. Tem que tirar aqui esses negócios aqui que vem tudo coisado nele. Ele tem uma câmera que filma 4K 60 quadros. Essa camerazinha aqui da DJI. Ela vem com estabilizador óptico de 5 eixos. Os eixos, ou seja, dá para estabilizar bem legal. A bateria dele demora 20 minutos para recarregar. Tem uma autonomia de acho que se não me engano até 28 minutos. 30 minutos de tempo de voo aproximadamente. Ele vai até 72 km por hora. Ele tem essas turbinazinhas aqui. Onde a gente vai colocar as hélices depois. Ele tem essas turbinas aqui que são bem potentes. Porque 72 km por hora é muita coisa. Cara, eu achei bem interessante o fato de que ele oferece os 60 quadros até no 4K. Ou seja, isso é bastante coisa. O Phantom 4 normal não oferece. E eu não vi necessidade de ter um Phantom 4 Pro. Eu achei que o Phantom 4 Advanced era o equilíbrio ali entre os dois. Ele já tem uma boa quantidade de sensores aqui. Ele tem dois sensores ópticos. Dois sensores infravermelhos. Então já é bem mais seguro do que voar sem nenhum sensor embaixo. Nós temos aqui na frente um par de sensores também para as proximidades. Se você estiver chegando perto de algum obstáculo ele vai te avisar. E automaticamente já vai começar a parar o drone para que ele não venha bater. Ele tem GPS e GPS GLONASS. O que significa que dá mais suporte. Achei bem legal também que ele vem com uma entrada aqui para cartão de memória. Ele já vem com cartão de memória. Ele vem com cartão de memória aqui. Deixa eu ver de quanto. Ele vem com cartão de memória de 16 GB aí da Sony. Que a DJI já dá para a gente de presente. Obrigado DJI. A DJI ela já vem aqui com cartão SD para você já tirar da caixa e começar já a testar. Ele é muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu estou impressionado. Estou doido para botar essa coisa aqui para voar. E aí a gente faz um hands-on legal. Depois a gente faz um review. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu só não queria deixar de mostrar o mais novo brinquedinho do canal para vocês aqui. Em primeira mão na verdade. Acaba que o vídeo já passa logo lá na página Marvel da Zoeira e o Universo dos Quadrinhos. Para curtir as duas páginas. Porque os caras mandam ver. Os caras são feras. É muito da hora. Muito legal. Ok? Um agradecimento a eles aí. Então é isso. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo. Deixar o seu comentário. Deixe aqui nos comentários qualquer dúvida para mim responder no hands-on ou na review. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Snap, Instagram. Vai estar tudo aqui embaixo e lá na descrição. Eu sou o Guilherme Pedro. Não esqueça de se inscrever no canal. Tchau! 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 Tchau!